E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando os três novos cabelos limitados e grátis aqui no Roblox. O primeiro, ele se chama Green Black Cutie Waves Piggy Tail. Este cabelo, pessoal, vai estar disponível no dia 31 de outubro, às 6 horas da tarde. Ele vai estar saindo nesse minigame aqui do Roblox. E pra estar conseguindo ele, você vai ter que fazer um challengezinho. Você vai ter que ficar durante 10 minutos dentro deste mapa. E depois disso, você já vai estar conseguindo o cabelo. O cabelo é esse daqui, super lindo. Ele tem o total de mil cópias, pessoal. Então, corram pra estar pegando ele no dia 31, ok? O próximo cabelo, ele se chama Purple Kawaii Ponytail Hairstyles. Este cabelo super bonitinho. Ele vai estar saindo, provavelmente, nesse jogo daqui. Não temos a informação de como vai precisar fazer o desafio pra estar pegando. Mas a única coisa que a gente sabe é que vai ter o total de 400 cópias, pessoal. E é assim que o cabelo fica no personagem. Muito lindo! Eu fiquei apaixonada por esse daqui. Eu tô muito ansiosa pra tentar pegar ele também. E por fim, temos o cabelo maravilhoso que se chama Adorable Berry T-Ring Cuddy Hair Ghost Edition. Nome bem comprido. Este cabelo, pessoal, ele tem o total de 500 cópias. E a gente não tem tanta informação sobre ele. A única informação é que possa estar saindo nesse jogo. Só que a gente não consegue ainda estar entrando nele. Então, ele fica mais ou menos assim no nosso personagem. E vai dar pra fazer vários lookzinhos bem bonitinhos. Mas assim que eu tiver mais informações sobre ele, eu trago aqui pra vocês. Vou agora ensinar pra vocês um novo método pra você ficar sem cabeça aqui no Roblox. Você só vai precisar vir aqui na opção de cabeças, pessoal. E a gente vai estar fazendo aqui nessa primeira opção, que é as cabeças. Clicar nesses três tracinhos. Você vai colocar primeiramente o preço em zero no início e zero no máximo. Depois você coloca aqui em criações recentes e vai estar aplicando. Ele vai estar filtrando aqui todas as cabeças grátis. No caso, o meu não filtrou direitinho, mas tá tudo bem, gente. Ela já apareceu. Ai, filtrou. Agora foi. Ela vai estar aparecendo aqui pra gente. Essa daqui, a cabeça, chama Ring Head, pessoal. Você vai estar colocando ela aqui e depois vai colocar aqui em free pra você estar pegando e colocar em get. Com o meu cabelo, já fica bem legal. Só que eu recomendo que você use um cabelo preto, porque às vezes fica muito mais legal. E pra isso, pessoal, você só precisa vir aqui na parte de customização. Eu vou vir na opção de corpo aqui e cabeças. E vou estar aplicando essa cabeça. E já fica um efeito bem bacana. Mas eu acho, pessoal, que com o cabelo preto, você ainda consegue um resultado muito mais legal. Então, ó, eu vou colocar com esse cabelo aqui, ó, que ele é preto e ele tá grátis. E você pode estar mudando a cor dele. No caso, pessoal, você não consegue fazer isso pelo avatar aqui do jogo. Você precisa ir lá no site do Roblox pra estar mudando. Então, pessoal, eu já tô aqui na parte do avatar. Aí eu vou vir aqui, olha, na opção de head and body e skin tones. Aqui eu vou colocar na opção da advanced, que é essa opçãozinha aqui. Vou clicar na segunda opção aqui que tá escrito cabeça. Você vai selecionar essa opção. E você vai estar escolhendo a cor do cabelo que você colocou. No caso, o nosso é o preto. Depois você só coloca em done. E agora ele já vai mudar a cor aqui do roxinho. E olha como fica legal. Vamos agora poder estar voltando lá no nosso jogo. E esse foi o resultado. Olhem só que lindo que ele fica com essa textura aqui, pessoal. Por isso que eu falei que o cabelo preto fica muito mais legal. E o melhor de tudo, pessoal, ele é 100% grátis. Tanto a cabeça quanto o cabelo. E aí, gostaram? Então, se você realmente é um lindo ou uma linda e chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra cabelo aí nos comentários. Quero ver quem chegou até o final do vídeo, hein? Que eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo comentar a palavra cabelo. Hashtag me nota pra você que quiser aparecer no próximo vídeo. Então, coloque aí hashtag me nota nos comentários que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Já deixe o seu like e se inscreva no canal. E eu convido a você a se inscrever no meu canal de gameplay. Lá tem bastante vídeos bem legais. Estamos rumo aos 10 mil inscritos lá. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.